O som da guitarra baiana criada pela dupla Dodô e Osmar já arrastou milhares de foliões pelas ruas de Salvador. Este ano ela será o tema do Carnaval Baiano. Veja como nasceu esse instrumento que faz parte da história do Carnaval na reportagem de Lucy Bruni. Ele é pequeno, tem o tamanho de um bandolim, mas olha só o som que esse instrumento emite. Fábio, além de músico, é luthier, pessoa que constrói instrumentos de corda de maneira artesanal. Utiliza centenas de ferramentas, máquinas, madeira selecionada. Recebe encomendas não só da Bahia como de todo o país. E revela o segredo para se fazer esse instrumento único que conquistou o mundo. A guitarra baiana é menor porque ela foi uma junção do cavaquinho com o bandolim. Então, formato de cavaquinho com afinação de bandolim. A guitarra baiana do músico Júlio Caldas foi feita pelo luthier. E com ela, Júlio faz um resgate de músicas tradicionais com uma nova roupagem. O estilo dele é o choro rock. Na vida mesmo, a guitarra baiana tem uma grande importância. Porque eu como cresci ouvindo rock, como eu vim do rock, então foi um caminho que eu encontrei brasileiro de tocar uma coisa que também é um pouco rock. Porque se você ouve o repertório tradicional da guitarra baiana, você vai ver que é super rock. O instrumento foi inventado em 1942 por Dodô Yosmar, era o pau elétrico. Nos anos 70, Armandinho a batizou de guitarra baiana por conta do som eletrizado que ela emitia. Nos anos 80, ele acrescentou mais uma corda, são cinco. A evolução foi tanta que a guitarra baiana tem hoje até uma alavanca, que produz efeitos especiais. Nos anos 60, eu começo a incrementar ela. Já nos anos 70, eu começo a botar já uma captação, já mais incrementada e tal, até que eu cheguei à conclusão de batizar com o nome de guitarra baiana, porque era um instrumento que realmente tinha a ver com a sua origem. E é um instrumento baiano, é um instrumento que originou o trio elétrico, foi um instrumento que começou completamente a parte da guitarra, de tudo que aconteceu lá fora.